e aí galera beleza como eu sou um cara muito curioso e creio que vocês sejam também resolvi abrir esse cigarro eletrônico sei lá como é que vocês chamam aí né na cidade de vocês e desmontar ele para ver o que tem aqui dentro eu já abri para facilitar aqui né mas vou mostrar para vocês o que que vem aqui dentro tão curioso eu já matei minha curiosidade agora vou matar de vocês bora lá fosse bem aqui tem um buraco né fiz um uma forcinha mais aqui com uma pinça que eu tenho aqui um equipamento para abrir aqui já que não tá fácil de tirar tirei aqui ó e aqui é onde acende o led né tem tipo um simbolozinho aí do carneirinho do bode preto sei lá que é esse aqui é o mesmo simbolo desse aqui ó e aqui é o led que fica por trás dele acendendo na hora que você faz a uso lá faz a sucção lá de acender esse LED aqui vai de azul ligado por dois fios tá bora tirar ele aqui de dentro pronto puxei lá de dentro aqui tem uma bateriazinha né depois a bateria puxa mais um pouquinho aqui bora puxando devagarinho aqui tem um fio aqui ó tem dois fios dois fios aqui né positivo e negativo puxando mais um pouquinho puxar pelos fios aqui mesmo aí aqui ó nessa partilha de plástico aqui para centralizar o material aí aqui já é a essência ó a essência vem dentro desse bichinho aqui que aqui ele tipo uma manta né lá que faz a sucção lá ele esquenta né e faz e faz sair ali o cheirinho lá da essência né e a fumaça ali no fundo ó puxar ela aqui dentro deixa eu puxar ela com a pinça aqui para vocês aí ó puxei com a pinça tá aí que é essência fica aqui nesse sistema aqui aqui dentro não tem mais nada só o tubetezinho que faz fica comportado esse bichinho aqui que vem em essência e aí exatamente assim a formação aqui é assim ó esse aqui vem aqui vem o fio bateria vem a bateria vem o fio pecinha que faz esquentar e sair a fumaça aqui na essência aqui vem aqui dentro e tudo isso vem aqui dentro aqui ó encaixar aqui que vem aqui ó pronto entendeu e isso aí eu dei do meu lado da essência cheirosinho eu não gosto de eu não uso isso aqui é só questão de curiosidade mesmo se eu matei a de vocês então já vale um joinha né já vale um like aí vamos que vamos utilizar essa bateria esse é de resto tudo jogar fora então valeu galera até o próximo vídeo aí